Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para a nossa edição semanal do Despertar Quântico. O Despertar Quântico é um programa onde eu trago reflexões voltadas para o empoderamento pessoal, voltadas para que você reconheça o seu potencial de autocura, para que você possa acessar a sua parte sábia e ficar vigilante, atento, atenta àquelas conversas, àqueles diálogos inúteis que te sabotam e que te tiram a tua energia. Hoje eu vou falar de uma das leis mais importantes do mundo, do universo, como o universo se comunica com a gente e para isso eu vou falar a partir de um insight que eu tive, que é a frase que eu vou trazer para a gente e refletir sobre o Despertar hoje. O universo é implacável e sábio ao te devolver tudo aquilo que você acredita e oferece ao mundo. Então, veja bem que coisa mais linda, gente. Nós fomos criados dentro de uma lógica religiosa que tem um Deus que está nos punindo, nos vigiando, nos recompensando pelo que a gente faz. Hoje os conhecimentos da ciência mostram muito claramente que na verdade não existe esse personagem. Imagine um ser, quando eu era criança eu imaginava esse ser de barba ali no trono, então a pessoa fica ali punindo, olhando tudo o que todo mundo faz. Imagine bilhões de pessoas, um ser ali para estar monitorando a vida de cada um. Então o universo é muito, mas é muito inteligente, porque não precisa ter esse ser. Na verdade é a nossa vibração. O que o universo tem é uma biblioteca com todas as informações possíveis, de tudo o que já aconteceu e de tudo o que pode acontecer. E a comunicação do universo se dá em termos de vibração, de energia, de informação. E o que a física quântica descobriu é a existência de um campo de energia chamado campo de ponto zero, que é exatamente essa biblioteca cósmica, que tudo está lá à espera de ser acessado. E como é que nós seres humanos acessamos isso aí? Porque nós manifestamos no mundo material tudo aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita se transforma em vibração eletromagnética, porque o que a gente acredita está associado ao que a gente pensa e o que a gente sente. O nosso cérebro funciona através de impulsos elétricos, os nossos sentimentos impulsionados pelo nosso coração criam um campo magnético. Então, ao pensar e sentir, nós estamos emanando a onda eletromagnética. E é exatamente aí que essa onda eletromagnética, como um sinal de rádio, ou um sinal de TV, por exemplo, ou de micro-ondas, por exemplo, vai exatamente se conectar com essa informação que está lá nesse campo. E aí você atrai aquilo que você acredita, aquilo que você oferece ao mundo. Você recebe de volta para você. Então, veja que não há necessidade de ter um Deus ali a lhe recompensar ou lhe punir, porque, na verdade, é você que se recompensa ou você que se pune à medida que você aumenta o seu autoconhecimento, à medida que você se empodera, à medida que você assume a responsabilidade pela sua vida e, ao invés de estar se vitimizando com o que acontece fora, você entende que aquilo é uma criação sua. E aí eu gravei. Eu convido você a acompanhar o meu minicurso Salto Quântico, porque a segunda aula do minicurso que eu liberei agora, acredito que ontem, ela traz exatamente um passo a passo sobre a lei da atração, porque é exatamente essa comunicação para você entender como funciona a lei da atração. E eu vou desvendar o que o livro O Segredo e o que o filme O Segredo não contaram. Na verdade, eles não revelaram o verdadeiro segredo. Então, eu me aprofundei nesse estudo, pratiquei muito a lei da atração e aí eu criei um roteiro básico para que você possa acessar exatamente, conhecer o roteiro, tem um roteiro, existe um roteiro e esse roteiro está acessado ao seu nível de ondas cerebrais, que é isso que você não vai encontrar em livro nenhum. E eu estou trazendo exatamente na segunda aula do meu minicurso Salto Quântico, que é gratuito. Eu recomendo que você assista, que você também aproveite lá para fazer a meditação do estado de presença, que tem a ver com a lei da atração e que você também fortaleça o seu sistema imune, procure rejuvenescer as suas células com o café quântico. Então, a lógica é simples. Você recebe do universo aquilo que você oferece ao mundo, aquilo que você acredita. Agora, como isso acontece, esse processo de como isso acontece, o passo a passo, são seis ou sete passos que eu fiz de maneira bem didática para você, eu recomendo, eu convido você para assistir a segunda aula do minicurso Salto Quântico, porque está lá de maneira detalhada e você vai poder utilizar para aplicar a lei da atração, para se transformar num ímã de atrair aquilo que você quer de maneira consciente e evoluir, porque à medida que você atrai o que você não quer, você percebe que está mandando o sinal na frequência errada. E aí a gente pode estar corrigindo a nossa frequência para manter esse diálogo com esse universo inteligente, que você pode chamar o nome que você quiser. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de campo cósmico, de mente cósmica, isso não vai importar, porque é uma inteligência suprema que criou toda essa biblioteca de informações, onde você mesmo está acessando a biblioteca e você mesmo está atraindo para você aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. De uma forma ou de outra, sendo bom ou sendo ruim, você pode entender que você pode aprimorar aquilo. Então mesmo você atraindo alguma coisa ruim, você tendo esse autoconhecimento, você vai poder se transformar numa pessoa melhor e aprimorar o seu jogo, ou seja, jogar o jogo da vida para vencer, para ganhar. Desperte-se! Próxima semana estaremos aqui com mais um Despertar para você. Até lá!